salve salve rapaziada emerson luiz com mais uma vídeo aula pra vocês bom pessoal nessa vídeo eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz para cadastrar o nome de usuário administrador e uma senha para esse usuário dentro do microtik tá então é simples de fazer tranquilo mas eu vou fazer essa vídeo aula mais para tirar a dúvida do pessoal mesmo que tem algum sei lá um receio de criar um usuário e senha e desativar o usuário admin né vamos lá pessoal primeiramente você precisa ter acesso ao equipamento né depois que você acessa o equipamento é bem simples tá você vai vir aqui vamos procurar aqui a opção de system users aí você vai criar os usuários é só tem um aqui vou deletar tá vendo que tá com usuário admin padrão né ele tá com uma senha ele tem permissão aqui de full control que é controle total dentro do sistema e ele tá dentro do grupo de full control beleza até aí tranquilo como que você faz para criar um usuário usuário administrador né com uma senha aqui no microtik simples para caramba fácil não tem segredo né vamos lá sinal demais você vai adicionar você vai colocar um nome por exemplo colocar meu nome aqui ó emerson bom e aqui tem alguns grupos pré-definidos então nesse grupo nesses grupos eu posso escolher o que que esse usuário vai fazer como eu quero que ele tem acesso de administrador no sistema vou colocar dentro desse grupo de full full é de completo tá e beleza aqui pessoal já posso colocar sempre esse usuário vou colocar uma senha aqui né eu coloquei a senha aqui ó 123 basicona só para fazer um teste antes de eu desativar o usuário admin eu preciso me conectar com o usuário emerson e a senha que eu cadastrei para ele assim eu tenho certeza que eu estou acessando o equipamento então vou lá vou abrir o inbox novamente vou colocar aqui ó usuário emerson e a senha que eu cadastrei tá se ele acessar vamos ver ele acessou agora que ele acessou pessoal eu posso vir aqui um assistem users desativar usuário admin quando eu vou precisar acessar novamente tá lá usuário emerson e a senha que foi cadastrado para ele então esse usuário emerson ele tem acesso como administrador porque se ele não tivesse acesso como administrador ele não conseguiria nem desativar o usuário admin que já tá cadastrado no sistema tá então mais uma vídeo aula para vocês espero que vocês tenham gostado se você gostou deixa o seu like compartilha o vídeo inscreva-se no canal e até o próximo vídeo valeu fui